Olá, tudo bem? Meu nome é André de Nóbrega e eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2014. Eu gostaria de aproveitar esse momento de confinamento, todo mundo está em casa, para começar a dar aula de inglês para a minha família lá no Rio de Janeiro, meus amigos também e também qualquer pessoa que queira aprender ou até mesmo praticar. Então a gente tem um encontro marcado agora no dia 29, às 7 horas da noite, horário de Brasília, 29 de abril, para que a gente possa ter algumas aulas de inglês. Essas aulas serão totalmente gratuitas, então é necessário que você vá lá no meu site andrednóbrega.com, o D é de mudo, sem o D é, andrednóbrega.com, e para você se cadastrar, porque as vagas são realmente limitadas, eu não tenho como ter 100 alunos em uma aula inicial. É necessário que você entre lá em contato pelo site, coloque seu e-mail, e eu vou mandar a informação de como entrar na sala na quarta-feira, ok? E também vou mandar o material da aula para você se preparar um pouco antes, beleza? Alright, hope you guys have a great week, I'll see you on Wednesday. Bye bye!